Três dias depois de Hiroshima, é a vez de Nagasaki assinalar o 77º aniversário do bombardeamento atómico norte-americano. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, alertou para o perigo que o mundo atravessa atualmente. A ameaça das armas nucleares e a possível utilização de armas nucleares estão a tornar-se reais. Enquanto se diz que o ímpeto para um mundo sem armas nucleares está a retroceder, continuarei a apelar para não se cometer o mesmo erro com as armas nucleares. Takashi Miyata, um sobrevivente da bomba atómica, faz um paralelo com a atual guerra na Ucrânia. As sirenes de ataque aéreo a tocarem na Ucrânia fizeram lembrar o medo que senti quando a bomba atómica foi lançada. O bombardeamento da cidade japonesa de Nagasaki com a bomba de plutónio Fat Man, a 9 de agosto de 1945, causou uma terrível devastação humana e contribuiu para a rendição do Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial.